Você é rebolando é tão bonita, toda poderosa faz seu show tipo unita Te chame pra tomar um chá, só que você quem vai me dar Qualquer coisa pode ligar, eu juro eu vou solucionar Todos os problemas que você tiver, tu sabe amor, eu faço tudo o que eu puder Então vai malandra, senta mais um pouco, que hoje sou eu quem vou brincar com seu bumbum Todos os problemas que você tiver, tu sabe amor, eu faço tudo o que eu puder Então vai malandra, senta mais um pouco, que hoje sou eu quem vou brincar com seu bumbum Você é rebolando é tão bonita, toda poderosa faz seu show tipo unita Você é rebolando é tão bonita, toda poderosa faz seu show tipo unita Você é rebolando é tão bonita, toda poderosa faz seu show tipo unita Você é rebolando é tão bonita, toda poderosa faz seu show tipo unita Deixa eu te mostrar meu melhor flow por dentro, enquanto a cama treme como fosse um epicentro Pode sua mulher, mas sem julgar em seu pensamento, sua pulse é o melhor lugar, não vou querer mais Sair de perto Ela é do Rio, eu sou de São Paulo, é terra da garoa, adoro te ver molhar Te pego de quatro com a mão no cabelo, enquanto você me dá uma olhada Olha pro teto, meu Deus, que vontade de gozar Espero você ir primeiro e na minha vez você escolhe o lugar Você é rebolando é tão bonita, toda poderosa faz seu show tipo unita Você é rebolando é tão bonita, toda poderosa faz seu show tipo unita Você é rebolando é tão bonita, toda poderosa faz seu show tipo unita